Eu ainda montei a bilge aqui da Persephone, só ainda não cheguei a testar não. Queria ver essa da parte daqui, ficou muito show. Artemis some, demônio some. O cara tá com card, eu nem chego a CR do card, cara. Vanilhimeutanatus. Ok, dá pra usar a build. O que que eu coloquei aqui que eles tão banindo é Thanatos? Que eu coloquei aqui que eles tão banindo toda hora. Acho que é o Thanatos. Quem que poderia ser outro personagem bem Tanker aqui? Que seja DPS Tanker. Não, mas eu queria enfrentar o Thanatos, porque ele vai ser bom contra o Thanatos. Vamos lá, vamos usar o nosso Poseidon aí, então. Vai complicar aqui, né? Esse ovo de gelo aqui, vai complicar. Não é que ele veio com o Cardia mesmo, velho? Pô, o combinho do Cardia é top, hein? Com Orfeu. É, não, não. Não contou o Revive, o Revive anula. Que tosco. Não para aí, né, Orfeu? Ah, ele tá de suporte, tá de dano Ele tá aqui fazendo a sua cal É, arrebentou, viu, essa comandante Pandora Nossa, olha o dano esse comandante Eu tenho que tirar essa armadura de Hephaestus Porque ele ganha o escudo sozinho, né Poxa Poxa Oi, o meu poceidon, como fala? É, por causa da Atena lá A comandante tá na frente do meu poceidon Isso é muito zica Não Primeiro dou um ataque aqui Pra tentar se transformar Vamos causar um dano Vai ser o Zaki Tsunami Mas encontrar aquele Kamos ali é foda Ó, foi até uma boa escolha aí ali no Orfeu, né Diminuiu o ataque dele e tudo Aí fica aquela coisa, né Ou eu arrisco aqui com... Ah, tem que arriscar, né Não tem muitas opções, não É só contar com a sorte que eu vou sobreviver Ao Kamos Ixi, sobrou logo o carro, viu Que isso, o Kamos do cara, cara Olha o Kamos do cara Eu achando que eu ia tancar Que o Kamos CR tem um bônus de dano, né Não estava esperando por isso Mas essa hora eu acho que seria melhor Mas é que esse Mugseus é meio estranho Ela não fez muitos estragos, não Aí, ó Olha essa velocidade passando Olha essa velocidade passando É muito top Ó, o mesmo Então fica quietinho aí Sem aumento de dano Deixa eu ver Eu não tenho mais energia pra jogar com ninguém Espero que ninguém faleça, então Vamos lá Vamos lá O Marco Foi quase, hein O Sexaporo foi quase, hein Agora tá confiante ali no... Poxa, a Marechal já vai falecer Ó, a gente vai usar um combo aqui Incrível do Afrodite, ó Afrodite custou 4 Poderia fazer isso, mas não Vou fazer isso aqui Olha, mirou 2 Afrodite cabuloso É, deixa eu ver Vamos colocar aqui, então Esse aqui Fazer um Summon Ou poderia colocar duas reflexões de dano O problema é que ele tá cheio de escudo, né Mas pelo menos não vou encher tanta barra do Thanatos Pô, o Thanatos vai vir bufado, hein Pô, faleceu, hein Posseidão Os Buffs foram embora juntos, hein Olha, a tenda ficou na frente Que delícia Vai gerar mais 2 pontinhos ali, ó E agora a gente gera esses 4 aqui, ó Mais 3 aí pro C, ó E foi, fi Vai dar boa, vai dar boa O importante é que vai dar boa Esse aí que é o importante É só lamento, Marco Mas não foi dessa vez Não foi Agora vai... A gente põe o Alon ainda executando, hein Falecer é bonito A Posseidão meio que flopou nessa luta Mas vida segue A Atena deu aquela brilhada aí Pra dar uma acelerada Essa acelerada da velocidade é muito bom Muito bom mesmo A Atena deu aquela brilhada aí Legenda por Sônia Ruberti